Música Dois dos maiores artilheiros da temporada entre os clubes da Série A, Brenner e Diego Souza, são as principais esperanças de gol para São Paulo e Grêmio. Na noite desta quarta-feira, às 21h30 no Morumbi, no jogo que define quem será finalista da Copa do Brasil. No jogo de ida, na última quarta-feira, Diego Souza colocou o Grêmio na frente da disputa, com a vitória por 1x0. E Brenner mostrou no último fim de semana que o faro de gol está apurado para o confronto. Ele fez os dois gols da vitória sobre o Fluminense, pelo Brasileirão, e igualou os mesmos 22 gols de Diego Souza em 2020. A boa fase dos atacantes, porém, era difícil de se prever no começo do ano. O gremista foi contratado a pedido de Renato Gaúcho, sob desconfiança de parte da torcida. Aos 34 anos na época, hoje está com 35, Diego Souza vinha de passagem pouco animadora pelo Botafogo. Brenner, por sua vez, carregava a marca de eterna promessa. Revelada em 2017 pelo São Paulo aos 17 anos, ainda não tinha despontado no profissional. Companheiros em 2018 no Tricolor Paulista, os dois se conhecem bem e sabem que qualquer vacilo pode custar caro para suas equipes. Legenda Adriana Zanotto